Já não vai entrar, não vem mais brincar Deixa o som voar Troca pra mim, hoje o tempo outro vai se voar Hey DJ, só contratação, cheia de emoção pro meu coração Hey DJ, eu quero cantar, eu quero brincar, nunca mais parar Agora, por favor, somente quem está feliz, as pessoas estão felizes Com os braços pra cima, os dois, e vamos bater palma, ok? Eu sou feliz, como estão felizes Eu sou feliz, como estou feliz Com os braços pra cima, eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz O segredo dessa vida é a alegria Que uma simples gargalhada pode dar Vir é o melhor remédio Pra acabar com o médio que não vai gostar A tristeza vai ficar lá fora E você levanta o seu astral Dando uma gargalhada Não custa nada, é sensacional Tá sempre jovem, quem adora tá risada Não tá com nada, quem só sabe responda Vivo feliz, quem vai sorrir a criançada Um bom humor, um bom, um bom, pode até mudar Viva cargalhada Viva alegria, viva palhaçada Vivo com humor, viva cargalhada Vivo feliz, ha, 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 ha Yeh, 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 suave para acabar Gring, gring, ha, ha, ha Yeh, 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 suave para acabar O segredo desta vida é a alegria Uma simples gargalhada pode dar Mira o melhor remédio pra acabar O segredo que não vai gostar A tristeza vai ficar lá fora E você levanta o seu astral Dando uma gargalhada que não custa nada É sensacional Tá sempre jovem quem adora dar risada Tá tomada que só sabe rejuntar Viva e feliz quem possa rir a criançada Com bom humor o mundo pode até voltar Viva a alegria, viva a palhaçada Viva o gol, 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 viva a gargalhada Viva a alegria, viva a palhaçada Viva o gol, 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 Ah, ah, ah Quente-lhe Quanto é o apagante Ah, ah, ah Quente-lhe Quanto é o apagante Viva de rica Viva a balança Viva o amor Viva a cantar Como é Pode pedir Porque vai encontrar Peça do céu pro mar Teus sonhos escondidos Pode pedir Você vai renascer Quando amanhecer Teus sextos sentidos No futuro você vai viver Pode crer foi teu destino que quis Na beleza da flor Você vai encontrar Seu amor No futuro você vai ser feliz Pode crer foi teu destino que quis Deixe o tempo passar Você vai descobrir Seu lugar É bom sonhar É bom sonhar Pra ver o mundo mais bonito É bom sonhar O teu desejo é infinito É bom sonhar A vida é um tesouro De sonho De sonhos pra conquistar É bom sonhar Pra ver o mundo mais bonito É bom sonhar O teu desejo é infinito É bom sonhar 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 A vida é um tesouro 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 É bom sonhar É bom sonhar É bom sonhar É bom sonhar O teu desejo é infinito É bom sonhar É bom sonhar A vida é um tesouro De sonhos pra conquistar É bom sonhar É bom sonhar Pra ver o mundo mais bonito É bom sonhar O teu desejo é infinito É bom sonhar A esperança existe E nunca vai acabar O que você quer ser quando crescer? Qual é o seu sonho? Eu quero ser médica de bicho E você? Eu? Eu queria ser professora E você? Eu queria ser igual a minha mãe E você? Eu quero ser modelo E você? Eu quero ser eu, amor E você? Eu quero ser igual ao meu pai E você? Eu? Eu quero ser igual a você E eu quero ter um baixinho Igual a você O que você quer ser igual a minha mãe? Eu? 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 Obrigado.